A gente falou agora de um assunto mais leve, mas chega agora para uma situação bastante preocupante, porque uma mina colapsou na Venezuela e deixou pelo menos 14 mortos. E é mais um caso desse que a gente está acompanhando e eu sei que você tem as informações. Isso mesmo, Casa Grande. Olha, mais uma história repetida. Era mais uma mina de ouro ilegal, sem qualquer esquema de segurança ou aval para funcionar. E esse número de vítimas ainda pode subir, viu? Isso porque é estimativa de que cerca de 200 pessoas estavam nesse local. Muita gente ficou ferida, outras conseguiram fugir e as autoridades ainda falam que pode ter gente presa dentro dessa mina. Os números ainda estão muito incertos e o cenário para esse resgate também é muito complicado, viu? É um local de muito difícil acesso, então as informações estão chegando muito devagar. Por isso, é claro, a gente vai seguir acompanhando e atualizando esse caso que, infelizmente, deixou vítimas já, Casa Grande. Deixando o nosso radar aí, a Bia vai monitorando sempre os principais assuntos ao redor do mundo para ir contando para a gente qualquer novidade sobre esse caso, qualquer atualização, você nos assona aqui. Vamos juntos até às 6 da manhã com os principais assuntos. Obrigado por enquanto, viu, Bia?